Acho que é isso, é isso. Em Campinas, o Santos venceu a Ponte Preta por 1 a 0. O gol foi de Pedro Paulo, aproveitando uma bola que Robson soltou quando era pressionado por Serginho. A defesa da ponte pediu falta que do Círio Banderlei Bosquila, o juiz, não deu não. Mendoza acorda a falta, na confusão da área, Pedro Paulo, de coxa, mandou lá pra dentro, Santos 2 a 0. Segundo tempo, Tato cruzou da direita e Pedro Paulo fez de cabeça no placar, Santos 2 a 0. O Santos empata ainda no primeiro tempo, Pedro Paulo recebe na pequena área e completa de letra, 1 a 1 novamente. Olha aí o gol. Para completar a festa, mais um gol. Flavinho joga na área e Pedro Paulo escora, Santos 3, 15 de Piracicaba a 0, resultado que ainda alimenta sonhos. Festa nas arquibancadas. Olha o cacaio. Tato de Pedro Paulo, ia tomar uma boi na liga, vou te contar uma coisa, viu? Tava no 0 a 0 ainda, hein? Jogo bom, jogo bom. Então vamos tirar a média, Riverino deu 7 pro jogo, olho no lance. Tato, Santos! Tato! 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 Tato!